Um corpo encontrado aqui em Monsoró, com as mãos amarradas e os pés também. O primeiro foi no horário da manhã, um homem no assentamento São Francisco, às margens da BR-405, saída de Monsoró ao município de Apudi. O segundo, uma mulher, aqui ao lado do aeroporto de Sepo Rosado e por trás do Aspectro, fica na região sul da cidade de Monsoró. A mulher está com as mãos amarradas e os pés também. Neste momento, o ITEP está fazendo a remoção do corpo para exames. Doutor, o que é possível já dizer desse corpo que foi encontrado aqui às margens do aeroporto de Sepo Rosado? O que podemos já adiantar para vocês é que realmente ela foi atingida com disparo de arma de fogo, aproximadamente 4 ou 5 disparos, e que não foi no local. Não foi no local, a gente pôde concluir juntamente com a perícia, que o crime ocorreu em outro local e aqui ele se viu e desova. Na revista, você perceber que aqui é um local ermo, então eles desolvaram aqui a vítima. É possível ver alguma característica que se assemelhe com o que foi encontrado na hora da manhã? Sim, pelo uso das cordas, mas é muito cedo para a gente juntar um homicídio ao outro. Mas vai ser feita a averiguação, as investigações, para saber se tem alguma coisa a ver entre um homicídio e outro. Alguma identificação tanto da manhã como esse agora da tarde? Não, até agora nenhuma identificação, até agora do homicídio pela manhã a delegacia não foi procurada por nenhum familiar. E esse aqui temos informações preliminares, que ela é daqui de perto, daqui do BH, mas vamos fazer algumas diligências agora pela rua Damasco para saber se a gente escolhe algum detalhe. Bom trabalho! Valeu! Valeu!